Bom, gente, ó, me deu uma fominha e eu vou comer, tô comendo, né, esse pedacinho de coco, ó. É bem pequenininho. E, ó, quem tá 18? Hum? Quer coco? Sem vergonha. É, só tô comendo isso agora porque eu vou fazer uma receitinha que eu aprendi lá no canal da minha irmã. Então, é, agora são, deixa eu ver a hora, 2h05, então eu vou comer esse pedacinho de coco. Gente, meu café da tarde de hoje é uma receitinha deliciosa que eu aprendi lá no canal da minha irmã. Vou deixar o link na descrição pra vocês lá ver, tá? Que é uma crepioca, aí você pode rechear com o que você quiser. Eu coloquei patê de frango, que a minha mãe mandou pra mim. E pra acompanhar café preto adoçado, tá, gente? Que eu não consigo tomar ele puro. Então, esse é o meu cafezinho da tarde de hoje. Gente, eu decidi aparecer toda feia, com o celular de ponta cabeça. Não, só pra falar pra vocês, façam em casa. Ó, uma delícia. Sabe com o que ele fica parecido? Com pão de queijo. Eu acho que eu vi uma vez uma receita de pão de queijo de frigideira. Eu acho que é a mesma, os mesmos ingredientes, só que você coloca, acrescenta o queijo. Gente, faz. Muito gostoso. E com patê de frango, nossa, ficou maravilhoso. Então, façam aí, gente, que tá aprovado, viu, Amanda? Uma pipoquinha pra acompanhar o filme, não é mesmo? Agora são 2h40, eu estourei pipoca. E vou comer pipoquinha agora, tá? Gente, de sobremesa, de tarde, eu comi metade do coquinho, ó. Deixei a outra metade pra amanhã. Gente, ignora o barulho do ventilador, porque tá muito calor. Mas meu café da tarde de hoje, ó, é uma tapioca. Aí aqui eu amassei uma banana prata e coloquei por baixo um pouquinho de leite em pó, tá? Então esse é meu café da tarde de hoje. Muito gostoso. Ah, gente, tem gente que fala, né? Ah, é porque você coloca leite em pó, leite em pó engorda, tá? Gente, o leite em pó com a banana fica uma coisa muito gostosa. E mata a vontade de comer doce, então por isso eu coloco, tá? Gente, minha cunhada fez pipoca doce. E é claro que eu não resisti, né? Mas, ó, o potinho é bem pequenininho. Ai. E não é fundo. Aí eu peguei um pouquinho só pra matar a vontade, né? E é claro que a gente tem que ver com a banana, né?